O Pequeno Príncipe é um livro mundialmente famoso do escritor francês Antoine de Saint-Experry. E ele é tão famoso que se tornou o livro mais vendido da língua francesa, com mais de 140 milhões de cópias vendidas. Por ter várias imagens, textos não tão longos e um estilo relativamente simples, o livro até parece ser infantil. Isso a menos que a gente complique um pouco as coisas. Cansado de tudo ser sempre igual? Enjoado das mesmas verdades de sempre? Fatigado de tudo ter sempre o mesmo sentido? Então venha, e vamos fazer do mundo o lugar mais interessante e... Complicando. O Pequeno Príncipe é um livro que começa narrando a história de um garoto que queria ser desenhista, e desenha uma jiboia que tinha acabado de engolir um elefante. Só que quando ele mostra esse desenho para os adultos, eles não entendem e acham que é um chapéu. O que faz com que ele desista dessa carreira e acabe se tornando piloto de avião. Que inclusive é a mesma profissão do autor do livro. Anos mais tarde, esse garoto, agora um adulto, acaba caindo com seu avião no meio do deserto. E lá ele encontra um Pequeno Príncipe, que pede para desenhar um carneiro. E conversando com esse Pequeno Príncipe, ele deduz todas as aventuras pela qual ele passou até chegar a esse deserto. Essa aventura inclui a história de seu planeta natal, também chamado de asteroide B612. Do seu relacionamento com uma rosa, de toda uma gama de pessoas grandes e estranhas que encontra no meio do caminho, e, quando chega na Terra, outros encontros que ele tem, especialmente com o Jardim de Rosas, com a Raposa e a Serpente Amarela. E, dentre essas aventuras, vamos focar em um aspecto simbólico essencial para o livro, que faz parte tanto do começo, quanto da conclusão dele, que é a Serpente. A Serpente é aquela que devora o elefante no começo do livro, e é a primeira a ver o Pequeno Príncipe na Terra, dizendo a ele que pode auxiliar a voltar ao seu planeta, o que realmente acontece no final. Só que, mais exatamente, vamos falar do tipo simbólico de Serpente, que representa também o começo e o fim, chamada de Uroboros. Uroboros vem do grego ura, que quer dizer cauda, e boros, que significa devora. Ou seja, é aquela que devora a própria cauda. É um antigo símbolo, representado por uma serpente mordendo a própria cauda, e que dá origem e consome a si mesma ao se devorar constantemente. A Uroboros é um símbolo paradoxal em si mesmo, pois, ao mesmo tempo em que ela se refere ao fim, também se refere ao começo. E, ao mesmo tempo em que representa a repetição indefinida de um ciclo, também se refere à reconstrução desse ciclo em um nível superior. Voltando à história... Antes de chegar na Terra, o Pequeno Príncipe encontra uma série de pessoas grandes, vivendo de um modo cíclico em seus pequenos e solitários planetas, sem nenhum sentido em suas ações, que apenas eram repetições provocadas pelas próprias repetições e por concepções pré-definidas dos próprios personagens. Como o rei que tem que mandar por ser rei, o geólogo que só pode fazer coisas de geólogo, ou, de forma ainda mais clara, o bêbado. — O que faz aí? Perguntou ao bêbado, silenciosamente instalado diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garrafas cheias. — Eu bebo? Respondeu o bêbado, com ar no Lugurby. — Por que é que bebes? Perguntou-lhe o Prispezinho. — Para esquecer! Respondeu o Beberrão. — Esquecer o quê? Intagou o Prispezinho, que já começava a sentir vergonha. — Esquecei que eu tenho vergonha! — Confessou o bêbado, baixando a cabeça. — Vergonha de quê? Investigou o Prispezinho, que desejava socorrê-lo. — Vergonha de beber! Concluiu o Beberrão, encerrando-se definitivamente no seu silêncio. Esses ciclos não são muito diferentes do modo que o pequeno Prispe vivia em seu planeta, até que seu relacionamento com a caprichosa Rosa, que ele achava que era a única do mundo, o fez viajar. A Rosa, inclusive, além de um símbolo do amor e do feminino, como uma flor, é um grande símbolo da efemeridade do ciclo da vida, uma vez que em toda a primavera, floresce, vive-se esplendor, e logo em seguida, murcha e morre, florescendo apenas na próxima primavera. Entretanto, quando o pequeno Prispe encontra a raposa na Terra, ele aprende uma outra possibilidade para esses ciclos. — O que quer dizer cativar? — É uma coisa muito esquecida! — Disse a raposa. — Significa criar laços. — Criar laços? — Exatamente! — Disse a raposa. — Tu não és nada para mim, senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. — E eu não tenho necessidade de ti. — E tu não tem necessidade de mim. — Não passa teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. — Mas, se tu me cativas, nós teremos a necessidade um do outro. — Será para mim único no mundo. — E eu serei para ti única no mundo. E assim, através de uma rotina repetitiva e cheia de ritos, ela ensina o que é cativar e conta o seu segredo. — Mas o moço grande é muito simples. — Só se vê bem com o coração. — O essencial é visível para os olhos. — Ou seja, é ver e fazer as mesmas coisas. É viver no mesmo ciclo, só que olhando com outros olhos. — Os olhos do coração. — E é com isso que o pequeno príncipe pode ver com outros olhos o significado dos encontros e das partidas. O significado do começo e do fim. Entretanto, com esse conhecimento, o pequeno príncipe decide voltar para seu planeta e a sua rosa, deixando para trás aqueles que ele cativou aqui na Terra. E é por isso que ele aceita ser picado pela serpente amarela, fechando assim o seu ciclo e indo para o espaço e virando uma estrela, o que simboliza sua morte e... — Peraí, ele morreu? — O Pequeno Príncipe é um livro muito famoso e com uma profusão de possíveis significados e sentidos. É possível entender ele como um livro sobre amizade, sobre como ter um olhar diferente sobre a vida, sobre esse lado infantil que nós temos e que às vezes perdemos quando crescemos, sobre a necessidade de ouvir a voz do coração, sobre um piloto de aviões estranho que acaba tendo alucinações quando seu avião cai no meio do deserto, uma obra sobre o sentido da vida, uma obra sobre o que realmente tem valor, ou mesmo a obra de um ator que tem um grande complexo materno e uma grande identificação com o pôrido eterno. Ou, no final das contas, esse é só um livro simples, com um final feliz, imagens bonitinhas e um chapéu. E é só isso. E eu acabei complicando. E é só isso.